Ousadia é aqui Ousadia é aqui Pois o que acontece aqui Fica guardadinha aqui Pra ousadia fluir Então desce mais um combo Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Depois desce rebolando Não jogando, então desce mais um combo Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Depois, depois desce, 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 desce Rebolando E ousadia é aqui E ousadia é aqui Pois o que acontece aqui Fica guardadinha aqui Pra ousadia fluir Então desce mais um combo Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Depois, depois desce, 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 desce Rebolando Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Depois, depois desce, 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 desce Rebolando Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Então desce mais um combo Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Ela joga, vai jogando Depois, depois desce, 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 desce Rebolando Tchau, tchau, tchau.